Galera, simbora pra mais informações aqui, quentinhas de Mortal Kombat 1, pois o nosso querido Bumbum deu mais uma entrevista aí para o site Venture Beat, onde ele traz informações ali relacionadas à história, personagens e também até mesmo sobre o público casual e hardcore que vão fazer parte aí desse jogo, né? Saudações deles, seu Caio Nobre, simbora pra mais um videozinho desse jogo delicioso, se você tá curtindo a cobertura por aqui, você já tá ligado no esquema, né? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem bem o procedimento, acesse o nosso site que é o meialua.net, onde estamos cobrindo Mortal Kombat 1 por lá também, além de cobertura de outros jogos de um modo geral aí, né? E se você puder, considere se tornar um membro aqui do canal, poder dar uma força no trabalho que a gente faz também e ter acesso a recompensas exclusivas que vocês já estão bem ligados aí, principalmente do nosso grupo do WhatsApp, que a gente troca uma ideia lá todos os dias, principalmente sobre Mortal Kombat 1. Então, vamos lá, minha gente, deixa eu trocar aqui a minha tela pra gente poder ir lá pro site Venture Beat, onde a gente vai ver essa entrevista aqui, tá? Ela é bem extensa, eu separei algumas perguntas aqui só pra gente poder comentar nesse vídeo, pois outros assuntos que são mencionados aqui, a gente já abordou em vídeos anteriores. No entanto, eu vou deixar aqui embaixo, no comentário fixado, caso você queira conferir a entrevista completa na íntegra, beleza? Vamos lá, pessoal, a primeira pergunta que eu separei aqui pra gente poder comentar foi esta daqui, ó. Mortal Kombat, obviamente, tem esse apelo grande e amplo, mas também há interesse de pessoas que levam os jogos de luta a sério. É difícil para você equilibrar essas duas bases de fãs diferentes? Aí o Ed Boon respondeu. Certamente queremos ter coisas diferentes para os jogadores dissecarem. Eles chamam isso de labbing, né? De eles entrarem no modo treino ali, estudar o jogo a fundo, frame data, os personagens, o que que pune, o que que não pune e tudo mais, né? A galera mais hardcore no caso. Onde eles estão tentando novos combos, mas, ao mesmo tempo, queremos que o jogo seja o mais acessível possível. Essa é uma grande razão pela qual os camels são tão fáceis de trazer. Não queremos que o desafio seja a execução de pressionamento de botão. Trata-se mais de criar a sua estratégia no jogo e também da criatividade. Pois é, aqui, cara, ele deixou bem explícito pra gente que ele vai focar nos dois tipos de público. Sejam eles casuais ou sejam eles hardcore. E eu achei interessante ele falar que o jogo foca mais em criatividade e estratégia do que simplesmente você ali apertar os botões no timing certo e tudo, sabe? Isso, com certeza, principalmente pra quem é jogador mais casual, é bem interessante. E eu fico curioso pra poder saber, assim como o Street Fighter 6 fez, o Tekken 8 vai trazer também pelo que nós vimos, se o Mortal Kombat 1, ele vai ter esquemas de controle diferenciados, né? Tipo, pra poder facilitar pra quem não tem tanta vivência em jogos de luta, nunca experimentou, tá entrando agora nesse mundo, pra começar ali na sua experiência fazendo algumas coisas mais de buenas, ou se isso não está nos planos da Netherrealm nesse momento. Eu lembro de ter visto uma entrevista onde o Ed Boon fala vagamente sobre isso, se vocês já tiverem visto algo sobre, né? Deixa aqui embaixo nos comentários também como complemento. Mas eu curti essa colocação dele falando sobre o jogo se tratar mais de estratégia de jogo e criatividade por parte do jogador, saca? E aí, galera, vamos lá pra próxima pergunta aqui que eu tenho que trazer pra vocês, que é o seguinte, ó. Você está preocupado que as pessoas fiquem desapontadas se um personagem que eles desejam adicionar à lista principal for apresentado como um cameo? Aí o Ed Boon responde, eu acho que muitos jogadores assumem que se você vê alguém como um lutador cameo, eles não estão na lista principal. Este não é o caso. Por exemplo, Scorpion está em ambos, Sub-Zero está em ambos, Kung Lao está em ambos. Nós queremos ter, em geral, uma separação. Gostamos que os jogadores pensem nos personagens mais icônicos. Muitos deles estão tanto nos cameos quanto na lista principal. Ou seja, ele diz aqui pra gente que os personagens mais icônicos do jogo, e isso quer dizer o quê? Aqueles mais clássicos, né, das eras iniciais ali, Mortal Kombat 1, 2, eu acredito que 3 também, eles devam aparecer no jogo sim, tanto como personagens principais como personagens cameos. Isso é um debate que a gente tem tido aqui no canal já há algum tempo, nos vídeos anteriores, nós mencionamos aí sobre isso, né? Isso é só pra poder dar uma reforçada mesmo que, pelo que ele está dizendo aqui, os personagens mais icônicos virão nos dois rosters. Vamos esperar pra poder ver se vai ser desse jeito aí mesmo, e também depende bastante do gosto da galera, né? Pode ser que um personagem que seja muito icônico pra alguém e não seja pra outro. Então vamos ver qual decisão que eles vão tomar nesse sentido aí. Agora, a próxima pergunta aqui, meus amigos, é o seguinte, ó. Uma das minhas preocupações era se veríamos apenas o elenco original de Mortal Kombat, mas ver alguém como Kenshi lá é reconfortante. Veremos mais personagens além da trilogia original? Essa resposta do Ed Bonk foi bem interessante porque, vejam só, temos personagens que representam a era dos fliperamas, e depois a era do Deadly Alliance, Deception, Armageddon, depois a era do 9, do X e do 11. Definitivamente, há alguns, o que você pode considerar como aparições surpresas de alguns dos personagens das eras 3D. Ou seja, ele tá dizendo aqui pra gente que nós vamos ter representantes de cada uma das eras do Mortal Kombat ali, desde os clássicos até o Mortal Kombat 11. Isso me faz pensar, será que eles podem adicionar personagens que foram introduzidos em cada um desses jogos de alguma maneira? Nem que seja apenas como quêmio, tipo, pegando o Mortal Kombat Armageddon, né, onde nós temos o Taven como personagem jogável. Será que eles podem trazer esse boneco aí como um personagem quêmio pra gente poder utilizar e tudo mais? Ou então, pegando o próprio Mortal Kombat 11 ali, mano. Eles pegam o Geras, o Collector, a Cetrion, que foram personagens introduzidas nesse jogo especificamente, e colocarem eles ali também dentro do Mortal Kombat 1 como personagens assistentes, justamente pra poder fazer essa representatividade que ele disse aqui pra gente de cada uma das eras. Eu tô bem curioso pra poder ver como é que isso vai funcionar, mas pelo que deu a entender nessa resposta da Edbun aqui, o jogo vai ter sim representante de cada uma das eras. Nos resta esperar aí pra poder ver quais serão esses representantes. Assim como ele já disse anteriormente também, que os personagens da era 3D estarão em peso nesse jogo. Vamos aguardar por mais novidades aí nos próximos dias, que tem muita coisa pra eles revelarem pra gente. E aí, cara, vamos aqui pra última pergunta, galera, pra gente poder fechar. Com Mortal Kombat 9, você redefiniu como uma campanha para um jogador poderia aparecer para um jogo de luta com o modo de história. Como isso vai evoluir em Mortal Kombat 1? Será algo familiar ou você terá algumas reviravoltas? Ou teremos algumas reviravoltas, né? Com certeza haverá reviravoltas. O final é louco. O formato vamos manter muito disso. É uma apresentação mais sofisticada disso, mas certamente contaremos com uma apresentação cinematográfica semelhante a um filme. Também temos outros modos de jogo que estão chegando e que anunciaremos mais tarde, como o próprio modo que vai substituir a cripta com os desbloqueáveis e tudo ali. Eu tô bem curioso de poder ver como é que vai ser isso daí. Pode ser que seja realmente um conquest, como já comentamos aí em vídeos anteriores. Sentimos que essa é uma das coisas que nos separa de outros jogos de luta, nosso modo história. O interessante é que Mortal Kombat 9 não foi o primeiro a fazer isso. Mortal Kombat vs DC foi o primeiro a fazê-lo. Então, nós o refinamos, mesmo através dos jogos de Injustice. Ou seja, aqui ele traz um pouquinho do histórico, né? Lembrando que foi o Mortal Kombat vs DC que iniciou esse esquema de história por capítulos aí dos personagens, pra gente poder, vendo o enredo se desenrolar e tudo, e eles foram refinando até o Mortal Kombat 1, onde nós veremos aí um modo história mais cinematográfico, como disse o Bumbum aqui nessa colocação dele. Um pequeno trecho aqui que vale a atenção é... Nós teremos muitas reviravoltas, como já era de se esperar, e ele disse que o final é insano, cara. Vai ser um final pelo jeito bombástico aí, de explodir cabeças e tudo, e que obviamente deve dar um gancho pra um próximo jogo que eles devem lançar aí no futuro. Pra vocês, meus amigos, o que vocês imaginam que pode ser esse final maluco que ele tá se referindo? Agora, eu quero muito saber a opinião de vocês aí com relação não só a essa pergunta, mas todas as outras que nós trouxemos aqui no canal e discutimos um pouquinho também. Como é que tá o hype de vocês? Tem stress test nessa semana, se Deus quiser seremos selecionados aí, e teremos muito conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui em termos de gameplay pra vocês. Queria agradecer imensamente também mais uma vez aí, pessoal, o apoio de cada um aqui nos vídeos, pelos comentários, pelos likes, pelas inscrições, sejam todos muito bem-vindos aí os novos inscritos também, tamo junto. E em breve nós teremos aí mais novidades de Mortal Kombat 1 pra gente poder cobrir aqui no canal também. Deixa aqui embaixo as suas opiniões, pessoal, eu vou adorar ver de cada um, e mais uma vez não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, e até mais, e fuemos, meus amigos! E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!